Entraram hoje em vigor as novas regras do teste de esforço para as hipotecas canadianas. A ideia é tentar perceber se os canadianos, os compradores de casa, são capazes de suportar financeiramente uma subida de taxas hipotecárias. O mercado imobiliário canadiano é um setor que não está acessível à maioria dos canadianos. Preços altos e pouca oferta durante a pandemia fazem com que muitos cidadãos se sujeitem às taxas oferecidas no momento. O problema é se mais tarde esse esforço caia por água abaixo, quando isso e as taxas aumentarem. Junho chegou com novas regras nos testes de esforço das hipotecas para casas canadianas e já estão em vigor. Há a preocupação de que alguns compradores de casas possam estar a esticar ao máximo os orçamentos das hipotecas. As novas regras vêm a reduzir o poder de compra de alguns compradores de casas, proteger as pessoas no caso das taxas de juros subirem e potencialmente abrandar o mercado imobiliário canadiano, que registou preços recorde na primeira metade de 2021. Por exemplo, se um comprador se qualificou para 500 mil dólares sob a taxa de qualificação mínima atual de 4,79%, esse valor é reduzido para 479 mil, sob a nova taxa de qualificação a 5,25%. Isso vem dificultar a obtenção de uma hipoteca para as pessoas que têm uma dívida grande, em comparação ao salário anual. Os especialistas dizem que à medida que entrou em vigor, vêm em parte ajudar alguns compradores de casas a não assumirem muitas dívidas hipotecárias.